Mariquinhas O vidro pregado e azulado Onde havia as cabuinhas Entrei, andara-se, a madara-star A secretária, o sujeito que é lindrinhas Mas não ficou-se a espambar Nem violas de guitarra Nem setelas furtivas das vizinhas O tempo cravou uma garra Ao mar daquela casa Onde às vezes friscavam as sardinhas Quando em noites de guitarra e do farra Estava alegre a Mariquinhas As arelas são guerridas que ficavam Com cortina a luz da chita às pintinhas Perderam de toda graça O que é hoje uma vidraça Com o cercador de lata Às voltinhas E lá pé dentro quem passa Hoje é para ir aos pingos A entregar ao ferário Umas coisinhas Pois chega esta desgraça Pela graça Da casa da Mariquinha Para ter refeito da casa o que fizer Melhor se for a quem mandassem para as alminhas Pois ter casa do Senhor O que foi viver de amor A ideia que não cabe cá nas minhas Recordações do calor E da saudade do gosto Que eu vou procurar esquecer Numas Numas Já dizia a Mariquinhas Já dizia a Mariquinhas Pois estar de ver agora é o melhor Já dizia a Mariquinhas Sou a Copos Muito obrigado Aplausos Aplausos Aplausos